Conta pra gente como a senhora conheceu aí a obra Pela Vida de Deus. Eu conheci através dos folhetos, né? Ah, os folhetos. É, eu estava vindo lá de Minas, que eu tinha ido pra uma ordenação social doutal e estava comemorando também, porque eu acompanhava o Raimundo Lopes lá de Minas Gerais e estava comemorando, não sei se é, um ou dois anos de aparição de Nossa Senhora pra ele lá. Então eu fui na ordenação social doutal na minha cidade depois eu vim pro Belo Horizonte, assisti a missa de, não sei se é, um ou dois anos que a Nossa Senhora tinha aparecido por Raimundo Lopes lá em Belo Horizonte e na vinda pra cá, no último parada de ônibus, tinha um folheto aí eu olhei assim, viu o rosto da Nossa Senhora assim rapidamente, né? O folheto. Aí eu dei uma olhada, aí eu voltei, sabe? Eu já tinha passado, aí eu perguntei se aquele folheto era pra vender e se a gente podia pegar, falaram que eu podia pegar. Então eu cheguei em casa, aí como a minha vida era andar atrás de aparição de Nossa Senhora em tudo quanto é quanto que falavam, né? Aí eu olhei assim, esse ainda demorei uns dois dias pra olhar porque eu sempre sou muito curiosa. Qualquer coisinha eu já gostava de ver, mas aquele dia não. Ainda demorei uns dois dias pra dar uma olhada, sabe? Aí quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, eu ainda vou conhecer esse profeta porque eu já andava, né? Então quem procura acha, né? Aí eu falei assim, se Deus quiser a próxima oportunidade que eu tiver aí eu vou conhecer esse profeta. Aí passa um tempinho, não sei quanto tempo, não me lembro perto da minha casa, alguém no ônibus, que eu moro no maio, porque eu moro perto da minha casa que eu já ia descer do ônibus, tinha alguém também dando folheto, não, ela estava com folheto na mão. Quando eu vi ela com aquele folheto parecido com o meu, eu falei assim, menina, onde é que você conseguiu esse folheto, né? Ela vai passar uma senhora que estava distribuindo, só que a senhora que estava distribuindo já tinha saído, que era, viu, gente, era a Beth, só que ela já tinha descido do ônibus, né? Aí eu falei assim, nossa, mas por aqui também tem alguém já que divulga, né? Aí ela falou assim, olha, o profeta vai vir em São Bernardo do Campo, não sei que dia, sabe? E é assim que ela falou e aí eu procurei saber quando que vinha e eu fui em São Bernardo, né? Lá em Diadema, São Bernardo, e foi lá que eu já conheci ele logo, não tinha muito tempo não, sabe? Aí eu conheci, aí faz a ficha, né? Aí não demorou muito tempo ir até a conferência e mandaram o convite para a conferência. Só que naquele, que isso aí já foi em 1900, final de 99, né? Mas aí nessa época tinha pessoas doentes da família, né? Duas convites que foram para mim de conferência que eu não pude vir por causa de ajudar a cuidar de doente, né? Já estava com o doente cuidando, né? Já estava alguém da família assim. Mas depois, o primeiro ano, o dia que eu vim aqui foi em outubro de 2000. Outubro de 2000, primeira vez que eu pus os pés aqui e agora até, acho que daqui para o céu, se Deus quiser. Com certeza, né? E como é que foi, assim, a emoção da senhora ter chegado aqui, ter ido no santuário, ter entrado na igreja, ter conhecido o profeta Pedro II, ter conhecido a família? Conta para a gente, como a senhora se sentiu? Eu conheci já lá, né? Em São Bernardo, que eu já conheci tudo. Aí eu só vim aqui, eu conheci no final de 99, mas eu vim aqui no 2000, né? Então, para mim vir, eu vim de ônibus mesmo, né? Porque não tinha discussão de lá para cá. Eu nem conhecia alguém de lá que conhecia aqui, sabe? Porque essa da Adelaide, de lá de Santos, tudo, a Aldete, eu não tinha notícia dela. Eu vim conhecer elas aqui na conferência, né? Porque elas moravam em Santos, todas são oferecidas, mas eu não tinha notícia delas, né? Eu só fui conhecer elas aqui, na conferência de 2000, né? Outubro de 2000. E depois aí a gente já ia lá, eu só conheci a Adelaide, quando tinha as coisas na casa da Adelaide, a gente ia, às vezes ia a terça na casa da Adelaide, que todas as duas moravam em Santos, né? E aí a gente começou ainda. E eu ainda acompanhava o Raimundo Lopes, que é o que me fez parar de andar atrás do Raimundo Lopes, porque eu já via falar que João Paulo II era o último, que não ia ter mais, né? É, que fala lá as coisas no céu de Gabundão, né? Aí eu sei que eu fui nas coisas que ele fazia no texto, na missa lá, e quando eu vi o retrato do Bento XVI, né? Coisa assim da capela da casa, eu olhei assim, mas Bento XVI aqui, né? Mas não falei nada. Fui embora. Menino, você acredita que foi a última vez que eu fui atrás da Adelaide? Não fui embora, não. Eu falei assim, gente, se diz que não acorda. Então tem alguma coisa ao contrário. Depois eu não fiquei nem sabendo mais a notícia dele, eu só fiquei sabendo que ele me falou no ano passado, mas porque como eu não fui mais atrás, eu não fiquei sabendo. E eu ia também nas aparições que tem lá em Minas Gerais, né? Em alguns lugares eu já fui, em três lugares de aparição em Minas Gerais eu já fui. E, aí, depois, meu filho, agora, fiquei só aqui. E aqui, quando eu vinha, eu ficava na casa de uma amiga minha, que era irmã de uma minha ex-vizinha, tá? De lá morar perto de mim. E através dessa minha ex-vizinha, que coisa, então fiz amizade com a irmã dela que mora aqui, então eu sempre, quando eu vinha, eu ficava na casa dessa menina. Eu comecei a ficar aqui no Eugênio, eu tenho menos tempo, sabe? Tem 23 anos que eu venho aqui, eu fiquei 10 anos na casa, eu fico na casa dela, e eu tenho 13 anos que eu fico aqui no Eugênio, né? E eu achei maravilhoso, tudo naquelas maravilhas, sempre que tinha conferência, porque daí pra cá, é, acho que toda conferência que teve, eu vim depois de 2000 pra cá, toda conferência que teve, eu vim. Depois, na missa da inauguração da igreja, em 2000, até 2005, eu vinha quase sempre. Quando foi 2005, eu vim na inauguração da igreja, né? Que foi no Natal 2005, e 2006, eu não sei o porquê, mas eu não conseguia vir, porque eu ficava chamando as pessoas, e todo mundo falava, ah, eu vou talvez, talvez, nem vinha as pessoas, nem eu. Aí eu já começava a pensar que eu já devia ter feito alguma coisa errada, e Jesus já tinha me tirado do caminho, sabe? A senhora chegou a pensar assim. Eu cheguei a pensar, porque eu tentava vir, não vinha. A pessoa que disse que vinha, também não aparecia. Então, 2006, me parece, se eu tenho bem certeza, acho que eu não vim aqui, nem um dia. E por isso, eu achava, né? Meu Deus, acho que eu fiz alguma coisa que não agradava a Deus, e ele já me tirou do caminho, né? Geralmente tem essa dificuldade, tem umas pessoas que, às vezes, quando vêm, tem essa dificuldade de querer vir, e sempre alguma coisa que ele atrapalha. E não vinha, nem os outros, nem eu, né? Mas 2007, graças a Deus, já começou, já trouxe as pessoas, né? E vinha, e eu, não é mais uma vizinha que mora perto de mim, era o que a gente mais vinha, éramos nós, a gente, toda a conferência, quase, a gente vinha, e depois eu comecei a fazer novena das primeiras sextas-feiras, aí eu vinha pra cá, nas primeiras sextas-feiras, chegou a época de eu vir nove meses em seguida, quando chegou os sete meses que eu estava vindo, que era a primeira sexta-feira, aí eu não lembro o que aconteceu, eu não pude vir, então eu comecei de novo, era eu e a minha vizinha, sabe? Então eu comecei de novo, então eu vinha todo mês em seguida, até a gente conseguir fazer, sabe? A primeira vez, porque a gente já não ia mais nas igrejas lá, né? Então era tudo cá, e daí, então, os nove meses, a gente conseguiu fazer os nove meses do Sagrado Coração Jesus, eu e a Maria França, vindo, sabe? Então a gente, tinha a conferência de vinha, quando não tinha, eu só sei que a gente estava sempre, sempre que podia, a gente estava vindo. E aí,